Olá pessoas, eu sou Gisele Souza e sabe aquela batata recheada do shopping que enche os olhos? Hoje eu vou te mostrar como é fácil fazer ela em apenas 10 minutinhos, mas não é qualquer batata não, é uma batata diferenciada porque a gente vai usar batata doce e fica um sabor incrível, então bora? E pra começar a fazer essa receita, a primeira coisa é definir aí qual vai ser o seu recheio, pode ser qualquer um, tá? Usa criatividade, aqui eu vou fazer de frango cremoso que é super simples de fazer, a gente vai começar colocando na panela o azeite, a cebola bem picada, o alho bem picadinho, os tomates sem sementes, o pimentão e aí a gente vai cozinhar em fogo bem baixinho até que fica tudo mais murchinho, sabe? A cebola transparente e o tomate quase com uma pastinha aí a gente já vai adicionar o frango cozido desfiado e vai temperar com um pouco de sal, páprica doce, pimenta do reino e um pouco de salsinha e a gente vai cozinhar novamente misturando bem por mais ou menos aí uns 3 minutinhos e aí a gente já pode adicionar o requeijão cremoso, dar aquela boa misturada pra ficar tudo bem cremosinho e já tá pronto, é só reservar. Agora partiu fazer aí a nossa batata, é claro que você pode fazer com outras batatas se você quiser mas aqui eu quero trazer a batata doce porque fica super diferente e muito mais leve essa receita e super combina com esse franguinho que eu te ensinei. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar uma batata doce já lavada com casca, tá? E vou furar a casquinha dela em toda a superfície, aí a gente vai embrulhar em papel toalha e vai molhar um pouco o papel toalha, pode até colocar embaixo da torneira se você quiser pra ela poder cozinhar muito bem essa batata. Aí a gente vai levar ao micro-ondas por cerca de 8 minutos mas fica atento porque esse tempo pode variar de acordo com esse equipamento e também do tamanho da batata. A gente quer uma batata bem molinha, então coloca o dedinho dela e aperta pra ver se tá molinha, aí já tá pronto. Aí agora é só montar essa maravilha. Pra isso eu vou fazer um corte aí, fazendo uma cruz na nossa batata vou apertar as laterais pra poder abrir mais essa cavidade e vou tirar um pouquinho ali da polpa com uma colherinha, mas não tira tudo é só um pouquinho pra criar um espaço pra colocar o nosso recheio. Aí a gente vai colocar aí um pouco de requeijão cremoso vai colocar bastante recheio e já tá pronta, é só aproveitar essa maravilha. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e aqui em casa virou uma queridinha principalmente porque a gente adora essas batatas de shopping recheadas, sabe? Só que se você quer controlar aí um pouquinho mais a sua alimentação é uma ótima opção. Fora isso, fica uma delícia, gente. o sabor da batata doce fica incrível. Faz aí e depois me conta o que você achou. Deixa eu te dar aqui algumas dicas que eu acho que são importantes. Aqui eu tô fazendo com a batata doce da casca roxa mas você também pode fazer aquela com a casca branca ou até mesmo aquela com a roxa por dentro. Não importa o tipo de batata doce, tá? Todas vão funcionar. E é claro que se você quiser fazer com a batata inglesa tá liberado, pode fazer também. É o mesmo procedimento. É só fazer aí do seu jeito que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Deixa aquele seu like com muito amor porque isso ajuda muito o canal a crescer e dá aquela olhada que a gente tava saindo aqui do lado que eu tenho certeza que você vai gostar de algum. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.